Olá pessoal que acompanha o nosso canal Viajo Mais Eu. Hoje a gente vai viajar para a cidade de São Benedito, tá? E até um pouco mais à frente, próximo ao seu distrito, ok? E como vocês podem ver aqui as imagens das rodovias, pessoal, o verde já se faz presente, exuberante e lindo, não é isso? Já chego aqui também trazendo aquele abraço especial a todo esse pessoal que nos acompanha, tá? Com exclusividade, gente, as pessoas inscritas no canal, tá? Sintam-se abraçados por nós, ok? E aqui já iniciando a zona urbana de São Benedito, pessoal, vocês podem ver, uma cidade muito bem organizada, bem estruturada, tá? Aqui ao lado, um grande reservatório, um açude, né? Como vocês podem ver, gente, é uma cidade que tem grande movimentação, um comércio intenso, aqui mesmo já funciona várias autopeças, tá? Posto de combustível, comércio. Estamos na Serra da Ibiapaba, no Ceará, tá? E como você vê, a serra faz parte de várias cidades. Todas elas muito desenvolvidas Inclusive com um turismo bem aquecido Aqui se estende essa grande avenida Tudo muito organizado É uma cidade de um clima maravilhoso Vai de 15 graus a 25, 28 Mais ou menos nessa faixa aí, pessoal Quase que na época de inverno Esse clima que predomina aí Mais frio, né? Faz com que as temperaturas Fiquem muito mais baixas, tá? Inclusive tem dias que é grande Serração Muito bonito quando está na serração Aqui na cidade de São Berendito Como em várias cidades aqui da serra, tá? O trânsito também flui normalmente Não há muita diferença do horário de pico Para os horários normais, né? Como você vê aqui nesse espaço, né? Tem ali à frente a Praça dos Tabajaras São os indígenas que habitaram aqui A cidade, pessoal Também tem a Igreja de São Francisco Aqui o Colégio Farias Brito Aqui ao lado, né? É o antigo hospital Nossa Senhora de Fátima Mas eu acho que está funcionando Talvez alguma secretaria agora Não dá para especificar Quando passamos, estava fechado, gente A gente já está quase no horário de meio-dia Aqui o Centrinho da cidade, né? Aqui a frente é o Galpão dos Feirantes Com variedades de produtos da região, gente Feijão, arroz, farinha, milho Hortaliças Tudo que você pensa na horticultura ou no agro Se faz presente aqui nessa feira de São Berendito São várias e várias lojas De vários setores, pessoal Aqui a Igreja Matriz, né? No caso, São Berendito Seu padroeiro, né? Aqui a Praça da Igreja também Dando sequência aqui Você já vai descendo E seguindo o reto aí nessa avenida toda Você já vai saindo da cidade, né? Mas também funcionam várias coisas também, pessoal Aqui tem muitas retíficas Aqui uma ponte sobre o rio Arabê, né? Posto de combustível, mercantil Tudo aqui próximo Ela também é conhecida São Berendito Como a cidade das flores, pessoal Por haver Muitas floriculturas, tá? Pessoal que vem de fora Gosta muito de visitar De apreciar Realmente é muito lindo E por esse lado aqui A gente já pegou essa outra mão Foi feito um desvio Porque o trânsito pra lá Era mais intenso Então alivia mais, né? Com esse desvio aqui A gente vai passando aqui Pra vocês conhecerem É um desvio Que fica ao lado Da rua principal Lá, né? Onde passam os veículos Você vê muitas casas Muitas pessoas saíram da cidade, pessoal Deixaram suas casas pra comércio Bem no centro da zona urbana E compraram loteamentos por aqui, né? E construíram Fizeram grandes construções E com uma tranquilidade, né? Então aqui é uma tranquilidade que só E para você que vem chegando aqui Agora, tá? Deixa teu like, pessoal E se inscreve no canal Muito fácil Apertou lá Se inscrever E pronto Está inscrito no canal Ok? E você vai fazer parte Dessas viagens maravilhosas Que a gente já fez Está fazendo E pretende fazer Com o que ar de melhor Para vocês Apreciarem esse nosso Ceará, tá? A gente veio até o final do desvio Aqui, pessoal Mas Eu acho que Deve haver acesso Por ruas aí Para quem quer passar Para lá Para o outro lado, né? Então a gente veio por aqui Para mostrar E você já segue aqui Na pista principal O desvio que você fez aqui Já pega com a que vem de lá E então você dá sequência Aqui a saída E você vai sair aqui Para Guaraciaba Carnalbaon Seu distrito Inho Sul Todas essas saídas São por aqui, tá? O distrito pessoal Fica a sete quilômetros De diferença Aqui da cidade, tá? Distrito grande Desenvolvido também, tá? Tem grandes comércios Tem pousadas A proximidade é tanta Pessoal que Tem o seu caminho Posto de gasolina Várias e várias casas No percurso do caminho Então se torna até assim O pessoal Tem muito o que resolver Na cidade No distrito Lá vem tudo Para a cidade Resolver Por ser muito próximo Muito espaço verde Também Tchau Essa serra há uma diferença dela para a Serra da Meroca. A Serra da Meroca é uma área de preservação ambiental. Não existem muitos loteamentos, tá? Essa daqui, devido não ser, talvez seja por isso, muitos espaços de loteamento. Aqui, já próximo ao Triângulo, né? Esse pequeno povoado que faz parte entre São Benedito e Inho Sul. Aqui tem saída para os sítios, né? Geralmente, outras localidades, muitos sítios, se deslocam aqui nessas saídas na Pissarra, né? A CIDADE NO BRASIL Há muita presença aqui do Babassu, né? Pessoal da Palmeira do Babassu, como vocês podem ver. Aqui, o clima é bem propício, né? Para esse tipo de plantas. Elas se fazem muito presentes, né? E a Serra como um todo, né? É um berço de muitas plantações, de frutíferas. Cana de açúcar, feijão, bananas, mamão. Tudo que se plantar aqui dá. Aqui, você já vai se aproximando do distrito, tá? Hoje, a gente não vai fazer essa parte urbana, ok? Vamos desviar por aqui. Foi feita aqui essa estrada que dá acesso à cidade de Carnaubal, né? Você que não quer passar pelo distrito, pode usar essa estrada alternativa, né? Passando aqui, próximo a esses loteamentos também. E você pode seguir para a Carnaubal e para o distrito de Inho Sul. E muito obrigada a todos que me assistiram e até o próximo vídeo, ok? Tchau, 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 tchau.